No meio campo, Gilmar foi o primeiro sinal do terrorismo paulista no Mineirão. Jorginho trocou chumbo de cabeça, um a um. Escorando o cruzamento de Mirandinha, Souza acendeu de novo o pavio do timão. Mas o garoto Hernani botou o galo mais uma vez na parada. Marques deixou na rede as intrigas corintianas. E Jorginho liquidou o inimigo. Atlético na final 4, Corinthians 2.